Saiu barato pra você Que vai reparar o regaço aqui no meu peito Eu quebrei, quebrei mesmo A vontade era quebrar sua cara Pra piorar a covardia Chamou a polícia O traidor e a traída pra delegacia Mexeu com uma Mexeu com todas A delegada virou minha amiga Ela também foi traída Vai ficar preso pra pensar na vida Pede o dinheiro da criança Pra sua rapariga Mexeu com uma Mexeu com todas A delegada virou minha amiga Ela também foi traída Vai ficar preso pra pensar na vida Pede o dinheiro da criança Pra sua rapariga Gostou? Mas quem vai reparar o regaço aqui no meu peito Eu quebrei, quebrei mesmo A vontade era quebrar sua cara Pra piorar a covardia Chamou a polícia O traidor e a traída pra delegacia Mexeu com uma Mexeu com todas A delegada virou minha amiga A delegada virou minha amiga Ela também foi traída Vai ficar preso pra pensar na vida Perde o dinheiro da criança Pra sua rapariga Mexeu com uma Mexeu com todas A delegada virou minha amiga Ela também foi traída Vai ficar preso pra pensar na vida Pede o dinheiro da criança Pra sua rapariga Pede pra ela Porque eu não pago nunca mais